Música Mais uma vez o goleiro João Cabral movimentando a bola, ela faz o lançamento por ataque. Sobra a bola, Sol Santos, bom passe no meio para Ronaldo Mendes, mandou para o gol! Gol! Alisson Santos para a cobrança, vai ser autorizado o Alisson Santos, levantou, na segunda trava e o toque de cabeça, gol! Guilherme Conrado e a equipe do Vitória já encontram um pouco de dificuldade. Vitora para o ataque, vai fazer mais um, domino, bateu o Wilker, gol! Cotovelo aberto não, não pode, se tocar a bola no cotovelo aberto ele vai marcar o pênalti. Charles tomando posição para a cobrança, Patrícia ameaçou, Charles bateu! Gol! Alisson! Está tendo muitas dificuldades, mas merece pelo menos fazer um golzinho aí. Meio Vitória, bola com o Patrício, fez o cruzamento, vai pintar mais um, Rua! Gol! 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 Gol!